O Boticário, a marca de beleza mais amada Salve, salve galera! Bom dia! Tá começando mais um Spirit Surf Eu sou o Vitor Gose e hoje a gente tá aqui em Jacaraípe, na Serra Pra conhecer um dos principais pontes de surf do Espírito Santo Mas o programa tá demais, não é só isso não Volta os destaques O Espírito Surf resolveu presentear vocês de casa com uma prancha de surf novinha E dessa vez com destaque pra Vila Mais Surf do Espírito Santo Hoje o nosso papo é surf, surf trip Vamos falar de Marcos Vidigal, o Jaja E até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O final de semana rolou em São Paulo, a primeira feira de fabricantes de pranchas e acessórios. E quem foi lá conferir de perto, teve a oportunidade de conhecer e até comprar dos principais fabricantes de pranchas de surf, stand-up, skate, kite surf e muito mais. Hoje e amanhã também rola a terceira etapa do Circuito Capixaba de Surf Profissional na Praia do Solemaio de Acaraíbe. Vale a pena conferir de perto porque é um show de surf. E se você está querendo curtir o final de semana radical, amanhã tem um grande encontro da BMX na pista do bairro São Francisco em Cariacica. A galera da bike promete manobras incríveis a partir das 8 da manhã nas rampas de barro que ficam logo ali perto do Shopping Moshuara. Por hoje é só galera, obrigado e até semana que vem. A gente tem uma sede aqui na Praia do Solemaio de Acaraíbe. Nós fazemos um trabalho voluntário, mesmo com poucos recursos, a gente vai tocando o projeto para mudar, tirar essa molecada da ansiosidade. O Jacaraíbe é um bairro que cresceu bastante, então tem, assim como todo o estado, a gente está tendo um problema de violência muito grande. E temos também o projeto ambiental que é o chamado de projeto mutirão ecológico. O cercamento da vegetação, a instalação de cercas de madeira, lixeiras, evitar a erosão, o avanço do mar e com isso prejudicar inclusive a qualidade das ondas. Os meninos saem daqui já com a prancha garantida para poder continuar o surf deles. Comecei a participar aqui uns pouquinho, fugindo e até hoje, gostei. Nós aprendemos mais sobre surf, muitas coisas nós aprendemos. Envolvimos mais, estou envolvindo muito mais do que eu já estava envolvendo sozinho. Viajar é uma das paixões de todos os surfistas, não é mesmo? E é esse o assunto do Espírito Surf Debate dessa semana. É com você, Hugo. Hoje o nosso papo é sobre surf trip. Para começar, eu queria saber de vocês, qual os lugares mais incríveis que vocês visitaram? Eu visitei já Guafari, Austrália, já fico às vezes na Austrália, Vale. Surf trip eu já faço, eu já há muito tempo levo as crianças, os filhos, já levo o desejo de bebê. Crianças, crianças, não são mais tão crianças? Não, agora não, são dois meses, agora eles me acompanham, porque todo mundo suba lá em casa. Então, isso aí que é bom. Então, já meio que vizinhos, novinhos, já acostumados, todo mundo surfando. Então, hoje, quando se fala em viagem em casa, é surpresa. Eu diria que a viagem dos sonhos foi em Indonésia, agora em maio passado. Todas as expectativas foram superadas em todo sentido, no termo de turismo, no termo de cultura, no termo de onda, no termo de ondas que eu peguei também, que sempre é um desafio, porque lá tem onda para todo tipo e de todo tamanho. Então, acho que foi muito legal, foi maneiro demais, não esqueci de ir da noite. Conheci também já a El Salvador, conheci Costa Rica, tudo na verdade foi o som do surf, não foi uma viagem que eu sonhei, foi o surf que me levou a fazer essa viagem. Falando assim, na grande Indonésia, nós conhecemos três ilhas, que foram o Lombok, a tripa foi nossa, e o Sumbau, que foi o pico alucinante, e a passagem foi assim, inesquecível. Bom, já tive a sorte de dar uma volta grande aí em alguns lugares, né, Taiti, A Bahia, em Indonésia já fui quatro vezes, é o Salvador, Califórnia, Austrália também, mas a top de vinha aí foi a Indonésia, né. A onda da vida. O surfando em Greenbush, né, é uma onda que fica em mental life, e a gente fez uma boat trip, que foi a galera de Vitória. Toda trip tem, assim, os seus perrengues. Lá na Indonésia, em Sumbau, né, Sumbau não, em Lombok, e a onda realmente muito grande, muito forte, e eu fui um pouco despreparado com relação à grossura do strep, e realmente a gente tomou um caldo muito grande lá, e no final do caldo, depois de todo o surfando, fiquei muito feliz que eu vi o velho do meu lado, tão arrasado como eu, né, com os olhos bastante grandes. Eu fiquei um mês no Havaí, e foi no ano de 2014, dezembro de 2014 para 2015, foi quando o Medina venceu, que marcou realmente pra mim, foi, eu fiz TOWIN no Havaí, fiz com o Carlos Gulli, eu fiquei um tempo na casa dele, e um dia ele acordou e falou assim, e aí galera, hoje é o dia, o mar cresceu, hoje é TOWIN. TOWIN na Austrália, eu fui em 2008, agosto de 2008, fiquei quase um ano meio, moro em si, gente, no começo eu trabalhei com várias coisas, pra me sustentar mesmo, consegui um emprego na TV, fazendo crunch, e foi bacana pra caramba, surf e trip é a melhor coisa que tem, você tá indo com os amigos, precisa ter um parte de sua saúde, né, sua alimentação, vai pra relaxar, vai pra surfar, fazer o que você gosta, sem estranho de trabalho, do dia a dia, da correria, não tem um jeito. E volta renovado, né, você volta em outra frequência, né. Não tem coisa melhor que a gente acordar cedo, surf um pouquinho antes, vai pro trabalho depois, você já chega no trabalho mais... É, qualidade de vida isso aí, né. Qualidade de vida, né. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui, e esse foi mais um Espírito Surf Debate. Com o novo Florada Flores Secretas, o amor pode acontecer onde você menos espera. O Boticário, a marca de beleza mais amada. 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 Chegou a hora de curtir aquelas publicações que mais bombaram nas redes sociais dessa última semana. E quem traz pra gente é a Alexia, vai lá. Fala galera, bom dia. Sabadão tá daquele jeito, o Espírito Surf resolveu presentear você aí de casa com uma prancha de surf novinha. É isso mesmo, uma prancha novinha e ainda com as suas medidas. Pra participar é muito fácil, é só no Instagram do programa, procurar a foto oficial, seguir as regrinhas e além disso tirar uma foto muito criativa com as hashtags. Concurso Espírito Surf e quero minha VSA. Bora conferir como tá ficando? Começando com essa foto do Wagner Andrade com as suas duas paixões na praia de Carapé Busa. Mandou bem. E o Rodrigo Halter já lançou o que quer a VSA dele. Tá com cara de confiante, hein? O Juan Cristo recebeu a plaquinha da vergonha porque não tá surfando de VSA. E quem tá literalmente sonhando com a prancha nova é o Neto. Vai que vira realidade, né? E pra fechar, essa fotinha do Rolinha Andrago na hashtag Taosso. Vocês são muito criativos, gente. Mas então é isso. Quem ainda não participou do concurso, corre que ainda dá tempo. E também não esquece de marcar a hashtag Espírito Surf na fotinha mais virada do rolê. Por hoje é só. Boa sorte e até semana que vem. Tchau, tchau. No Espírito Surf de hoje também tem aquele espaço destinado a você de casa que produz qualquer tipo de conteúdo audiovisual voltado pro esporte. Vai lá, muleta! No quadro de hoje a gente vai falar de um personagem maravilhoso aqui do Espírito Santo. Um surfista multimídia que eleva o nível do nosso estado. Vamos falar de Marcos Vidigal, o Jaja. Além de ser um surfista de altíssima performance no Super Wave e de ser um grande homem de negócio com seu empreendimento, a Cabana Aroeira que faz enorme sucesso na Praia do Buraco, o Marcos Vidigal tem uma enorme quantidade de filmes de surf. Às vezes ele tá surfando com um cachorro, às vezes ele tá surfando sentado na cadeira de praia. Tem um filme dele que ele tá pegando uma onda, tomando uma cerveja, que teve repercussão mundial. Isso te mostra como que às vezes não tá muito na performance, não é um belo turbo. Existem várias maneiras de se comunicar, existem várias maneiras de você que é atleta, dar feedback pro seu patrocinador, existem várias maneiras que você é empresa, você marca, trabalhar sua mídia, trabalhar sua comunicação. E o Marcos Vidigal tá dando exemplo disso daí, elevando o nível de realizações aqui no Espírito Santo, com muito entretenimento, com muita saúde, com muita felicidade. Valeu, valeu Jaja, um abraço pra todo mundo. E é isso aí galera, a gente encerra aqui mais um quadro Cine Sur. Se você tem uma produção, se você é realizador, se você é surfista e tem material, manda pra gente que a gente vai ter o maior prazer em exibir. Nosso e-mail é espíritosurftv.com Manda pra gente, tamo aguardando, abração! O programa de hoje tá chegando ao fim, espero que você de casa tenha curtido. Muito obrigado pela audiência. Lembrando que hoje e amanhã, sábado e domingo, rola a terceira etapa do Circuito Capixaba de Surf Profissional, aqui no Solemar, em Jacaraípe. Valeu galera, até semana que vem. Tchau! Se você... Bora! O Boticário, a marca de beleza mais amada.